Os alunos da rede pública da Regional de Educação de Santa Inês passarão por duas avaliações a partir desta segunda-feira. Sobre este assunto eu vou conversar aqui com o Paulo Filho, que faz parte da Unidade Regional de Educação de Santa Inês. Paulo, explica para a gente que avaliações serão essas. Veja só, nós teremos duas grandes avaliações. Teremos a avaliação diagnóstica do SEAMA, que vai avaliar os alunos de segundo ano, quinto ano e nono ano das redes municipais, alunos do ensino fundamental. Estes alunos farão provas de língua portuguesa e matemática presencialmente nas escolas. Após essa avaliação, teremos a avaliação de fluência em leitura, que é direcionada a alunos do segundo ano do ensino fundamental das redes municipais. Certo, por conta da pandemia, como é que vai funcionar essa aplicação? Então, veja só, é importante frisar também que esta avaliação, ela não tem caráter classificatório. Ela tem um caráter diagnóstico, porque as redes, elas precisam saber qual é a situação real dos alunos. Nós sabemos que a pandemia trouxe um déficit de aprendizagem muito grande. Então, a partir desse diagnóstico, as redes, elas poderão fazer as intervenções mais assertivas. Mesmo com a pandemia, nós vamos seguir todos os protocolos e queremos convocar todos os alunos, mobilizar a comunidade, os pais, e tranquilizá-los de que estes alunos estarão presencialmente na escola, mas seguindo todos os protocolos de espaço. As turmas numerosas foram divididas em dois espaços distintos, com espaçamento adequado, uso de máscara, álcool em gel, assepsia constante dos locais. Com que frequência essas avaliações são feitas? Olha só, a primeira avaliação que nós tivemos foi em 2019, com diagnóstico por aluno do déficit de aprendizagem, e esta estava prevista para 2020, mas por conta da pandemia, não foi possível. Agora, com o retorno híbrido das aulas, com o avanço da vacinação, nós tivemos condição de realizar. Inicia dia 30 e vai até o dia 10. As escolas e os municípios já receberam seus calendários, e nós queremos mais uma vez convocar todos que participem, que é muito importante essa avaliação. Vale destacar novamente, esta avaliação vai servir como um norte para as medidas no que diz respeito à aprendizagem nos próximos meses e também no próximo ano. Nós vamos planejar o encerramento do ano letivo, planejar também o ano de 2022, baseado nesse diagnóstico. Se nós temos um diagnóstico, nós temos então a possibilidade de buscar as intervenções corretas. Por isso, nós conclamamos todos os alunos, os pais, que incentivem os filhos a vir fazer a prova, que seguiremos todos os protocolos sanitários e assim teremos um espaço seguro. Obrigado.